Fala aí, mais! Bem-vindos ao nosso vídeo semanal sobre WandaVision. Hoje, já no quinto episódio, que tem o título em um episódio muito especial, que, como todos os outros, dá uma pista bem grande do que acontece, pois a expressão é usada em anúncios de episódios que costumam ter convidados muito especiais de séries americanas. A gente chega aos anos 80, então todo o episódio, como de hábito, tem influência das séries do período e, dessa vez, três se destacam. A primeira é Três é Demais. Que a gente sabe tem um motivo a mais do que só a série dos anos 80, pois foi a série que tinha as irmãs Olsen, gêmeas, e irmãs da Elizabeth Wolsen, a Wanda da série, de WandaVision. Também tem muito de Caras e Caretas, que foi a série que lançou o Michael J. Fox, inclusive, na abertura, a gente vê sendo feito um desenho da família, tal como tinha na abertura de Caras e Caretas. E, finalizando as influências, tem Tudo em Família, que influencia muito na música tema desse episódio. O episódio continua a mostrar muito os gêmeos que começam a envelhecer mais rápido, como a gente já tinha suposto que aconteceria. Mas, talvez, mais interessante que isso é ver que os poderes da Wanda aparentemente não funcionam neles. Ela não consegue controlar os filhos como controla todo o resto da cidade. E o tema de crianças em Westview fica importante de novo, porque o Visão nota que não tem outras crianças na cidade, e a Agnes, em certo momento, vendo que a Wanda não controla os dois filhos, indica que crianças sempre são impossíveis de se controlar. Então, novamente, aquela teoria do... Será que a cidade quer essas crianças, esses dois gêmeos, por algum motivo? Quis que a Wanda criasse a eles? Ou então, pode até ser que... Agora que a gente sabe que tem quase 4 mil pessoas reféns da Wanda dentro da cidade, será que eles estão entrando no jogo da Wanda, ou seja lá quem pode estar manipulando tudo, justamente de ter essas crianças como reféns, e por isso a gente não vê a criançada? Logo que o Tommy e o Billy e os gêmeos dão o primeiro salto de idade, a gente vê o Tommy com uma camiseta com arco-íris, e mais tarde, na cozinha da família, também tem um desenho com arco-íris, o que faz muito sentido quando a gente lembra que o Tommy, adulto nos quadrinhos, é o Icano, um herói homossexual, é só lembrar da polêmica do maldito Crivella no Rio de Janeiro, e até o Billy, o irmão dele, recentemente nos quadrinhos se revelou bissexual. Já que agora ela está novamente no mundo real, a Mônica entra mais a fundo na investigação do que está acontecendo, e até a espada está investigando ela, fazendo exames, para ver se a manipulação da Wanda fez algo a ela, e é interessante que nenhum exame mostra direito o que está acontecendo, é como se eles não reconhecessem a própria existência da Mônica, faz a gente pensar de novo que ela está desenvolvendo os poderes dela. E uma das máquinas que tenta sondar a Mônica, apresenta uma mancha branca, que é bem similar à mancha de quando a Wanda nos quadrinhos cria a realidade de Dinastia M. Quando a espada levanta o histórico da Wanda, tem muitas coisas interessantes. Para começar, falam os nomes dos pais da Wanda, Irene e Oleg, que não são os Maximov, pais dela nos quadrinhos. Ela é filha nos quadrinhos de Natália Maximov, e de um homem desconhecido até o momento, mas foi criada pelos tios Django e Maria Maximov. Outro detalhe interessante é que a gente descobre que a Wanda nasceu em 1989, assim como Elizabeth Olsen. E uma coisa que pouca gente nota e chama a atenção nesse episódio é que nos filmes a Wanda nunca teve codinome. A gente chama ela de Feiticeira Escarlate por puro hábito de ler os quadrinhos, mas ela ainda não é Feiticeira Escarlate no universo cinematográfico. Outra coisa que chama a atenção é o fato de eles resumirem a vida dela na Sokovia, mostram ela em protestos, mostram a coisa dela criança, mas nunca mostram o Pietro, o que pode levar a criança até que eles não podem usar a imagem do ator original. Ou, como a gente vê no fim do episódio, pode ter um motivo maior para isso. Algo que fica muito claro é que o Hayort, o diretor da espada, que muita gente já desconfiou de ser um vilão logo de cara, parece ser mesmo, as pessoas podem estar corretas, porque ele fica a todo momento forçando a barra para mostrar a Wanda como vilã desde sempre, e a gente descobre nesse episódio que ele estava escondendo informação. Dias antes de tudo começar, a Wanda invadiu a base da espada para recuperar o cadáver do Visão, que estava desmantelado, tal qual aconteceu nos quadrinhos Vingadores da Costa Oeste, quando os governos da Terra desmontam ele e ele perde a emoção, vira um robô mesmo. O fato do cadáver do Visão estar sob o poder da espada faz sentido nesse universo, porque a gente sabe que a missão, parte da missão da espada aqui, é supervisionar inteligências artificiais. Só que cria aquela dúvida do porquê que eles estavam mexendo no cadáver, abriram ele, desmontaram ele, e como e porquê a Wanda descobriu isso e invadiu a base da espada. A gente desconfia mais ainda do Hayward quando ele quase mata a Wanda usando um drone armado, e aí que ela fica fuputaça com ele também e contra-ataca. E a gente vê que ela tem ódio dele, ela não está mirando a espada, os agentes, ela está mirando a ele. E essa cena é bem curiosa, porque ela volta todos os homens dele apontando armas para ele, no que lembra muito uma cena do Magneto no primeiro filme dos X-Men, lembrando que por muito tempo o Magneto era considerado o pai da Wanda nos quadrinhos. Um elemento introduzido nesse episódio é um cachorrinho para a família, o Faísca. Pobrezinho, surge e já morre no mesmo episódio, mas tem a sua contraparte nos quadrinhos que também é trágica. Na minissérie do Visão, escrita pelo Tonkin, um cachorrinho morre quando encontra o corpo do ceifador na propriedade da família Visão, e aí o Visão usa os padrões mentais do cachorrinho para criar um cachorro sintosoide, que é o Faísca. E a morte do Faísca na série, no meio das plantas de azaleia da Agnes, cria um paralelo com os quadrinhos e levanta dúvida do que a Agnes está fazendo novamente. Porque nessa mesma minissérie do Visão, a gata Harklin sacrifica o gatinho dela para ter uma visão do futuro, um processo que envolve uma morte para ter essa visão. Será que é isso que causou a morte do Faísca na série? A Darcy começa a chamar o poder, a anomalia maximófica, como a espada denominou, de X. Por causa da forma hexagonal. Mas X também pode querer dizer magia do caos, como nos quadrinhos, que é a fonte principal das habilidades da Wanda. Para desespero dos fãs machinhos e plantão, eles lembram que a Wanda quase derrotou o Thanos sozinho em Ultimato, e o Jimmy Rua aponta que a Capitã Marvel também poderia, afinal, as duas têm poderes oriundos das Joias do Infinito. Mas o interessante nessa cena é a reação da Mônica, que desconversa e se mostra muito incomodada quando a Capitã Marvel é citada. Lembrando que a gente já viu a Mônica criança e ela adorava a Carol Danvers. Parece que teve uma ruptura entre elas. Talvez a Mônica esteja incomodada da Carol no estalado dela e da mãe, quando a mãe estava tratando o câncer que levou ela à morte. E falando nisso, a morte da mãe da Mônica é uma coisa que cria uma ligação dela com a Wanda. A gente percebe que as duas estão num processo de luto. A legenda até diz tristeza, mas é um pouco mais que isso. É o luto mesmo. E é por isso que a Mônica sente que a Wanda não é a vilã da história. Falando em Joias do Infinito, o Bisão tem a jogada da mente na testa, e nesse episódio ele mostra que consegue libertar as pessoas do domínio da Wanda, provavelmente justamente por causa da Joia, e ele tanto consegue libertar quanto devolver elas à programação que a Wanda fez na mente dela. Como de hábito, o episódio tem um anúncio no meio, e é um anúncio que remete à Guerra Civil, porque é do papel-toalha Lagos indicado para ser usado quando você faz uma bagunça sem querer. E foi isso que a Wanda fez em Guerra Civil. Quando ela tentou deter o Ossos Cruzados, estar fazendo ataque terrorista, ela causou uma bagunça bem grande, porque ela sem querer matou vários inocentes, o que desencadeou a Guerra Civil. E esse anúncio fala mais de uma vez a palavra Brand, quer dizer marca. Poderia não significar nada, mas aí a gente lembra que nos quadrinhos a agente Brand era a manda-chuva da espada até recentemente. Quando o Faisca morre, os gêmeos pressionam muito a Wanda para trazer o cachorrinho de volta. E isso é um tanto estranho e ambíguo, porque ela faz um discurso de como precisa enfrentar essa dor, de como a morte não pode ser revertida, e é exatamente o contrário do que ela tem feito. E aí a gente fica na dúvida, será que tem alguma força maior em Westview que quer usar os poderes da Wanda para ressuscitar alguém, e por isso quer quebrar essa barreira dela em ressuscitar alguém mais além do Visão? E falando nele, ele, enfim, abre para a Wanda que ele está entendendo muito bem o que está acontecendo e eles têm uma briga para valer. Onde a Wanda mostra que ela não sabe como tudo começou. A gente está cada vez mais com a impressão de que ela está no comando, mas ao mesmo tempo parece que tem alguém se aproveitando do que ela realmente já quer fazer. Ela não lembra como toda a situação começou, embora ela não queira que isso acabe. E ao fim do episódio a gente vê que acontecem coisas que surpreendem a Wanda também, porque a campainha toca e chega o Pietro, vivo da Silva, para a surpresa da Wanda, e não é o Pietro de Era de Ultron, o Aaron Taylor Johnson, é o Ivan Peters, o Pietro dos filmes X-Men, o que seria uma grande surpresa para a gente se isso não tivesse vazado há bastante tempo, até antes da estreia da série. Mesmo assim, isso cria muitas perguntas, porque a gente vê o jeito de ser, até é uma cena rápida, mas o jeito de falar, o jeito de agir, o jeito de se vestir desse Pietro, parecem mesmo ser do Pietro dos filmes X-Men, só que é aquela dúvida, ela está ressuscitando o Pietro de outra forma, é alguém se aproveitando do trauma dela ter perdido o Pietro, principalmente porque ele ressurge justo quando ela está falando sobre não poder ressuscitar, parecendo ser o subconsciente dela agindo? Ou é a Marvel só fazendo a gente de otário, usando um rosto conhecido para a gente pensar nessa inclusão dos X-Men aos filmes da Marvel? Ou ainda mais uma? Será que a Wanda, em vez de ressuscitar pessoas, ou criar novas versões, ela está arrastando para o mundo dela as versões de outras terras, o que levaria ao multiverso, que a gente sabe que vai ser tema do próximo Doutor Estranho, onde a Feiticeira Escarlate já está confirmada? Bom, como diabo tem, a gente fecha o vídeo com mais perguntas do que respostas, e é por isso que é legal assistir VandaVirge, e é legal fazer esses vídeos. Então, deixe seu like, compartilhe com os amigos, clique no sininho para saber quando tem vídeo novo, e comente também se você concorda com essas teorias, o que você está achando da série, qual é a sua teoria, enquanto esperamos pelo próximo vídeo. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho